Vida vazia, saudade sua Vida vazia, Bruno e Marrone Minha vida, minha música Esse foi o nono álbum de Bruno e Marrone Onde é contada uma parte da trajetória musical deles Esse álbum rendeu uma indicação ao Grammy Latino de 2003 Na categoria Melhor Álbum da Música Sertaneja O CD conta com algumas músicas gravadas em discos anteriores Como Homem do Meu Tempo, do CD A Viagem Parabéns pro Nosso Amor Dessa vez gravada de forma acústica Que é do CD Cilada de Amor Medo, de Nelson Eddi, do CD Paixão Demais Também regravada acústica Bijuteria do CD acústico ao vivo Somente no DVD Ustê, em espanhol Música de Luiz Miguel Ídolo de Bruno E Apaixonado Primeira música cantada pela dupla Na casa de Bruno Na presença dos pais, irmãos E do cantor Leonardo As outras canções do álbum Vida Vazia O Encontro Apaixonado A escolha do nome da dupla Introdução a Parabéns pro Nosso Amor Parabéns pro Nosso Amor Goiânia Bijuteria Carro Velho Ustê São Paulo E muitas outras histórias inclusas Desse álbum Minha Vida, Minha Música Até o meu sonho Me diz como vai ficar Não, 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 não